Quando o menino nasceu, assim que pode suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha era a maior glória que poderia alcançar em sua vida. Eles são imortais. Imortais. Vamos ver se fazem justa ou não. Este é o lugar onde os prenderemos. Este é o lugar onde lutaremos. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Lembrem-se desse dia, homens. Pois para sempre ele pertencerá a vocês. Uma nova era se inicia.